Tem o sonho de abrir a sua empresa, mas não sabe por onde começar? Hoje eu vou te passar algumas orientações que vão ser úteis para você de fato tirar esse sonho do papel. Muito bem-vinda, muito bem-vindo! Meu nome é Rafaela, eu sou contadora aqui em Unaí, Minas Gerais. Eu tenho um escritório de contabilidade que te atende em qualquer lugar que você esteja aqui no Brasil. Se você procura um serviço de contábil de qualidade, entre em contato pelo link da descrição, que vai ser um prazer te atender. E aqui nesse canal eu trago vários conteúdos, principalmente para você que está começando, para te ajudar a iniciar o seu negócio da forma correta. Então se inscreva para ficar por dentro dos conteúdos que eu trago semanalmente aqui no canal. Você pode estar se perguntando, o que uma contadora pode me ajudar a abrir o meu negócio? É porque eu cuido da parte burocrática, eu faço a abertura da sua empresa de fato, eu vou providenciar para que você tenha o seu CNPJ. E pela minha experiência lidando com empreendedores, eu já identifiquei algumas questões que são muito comuns nesse início. E eu vou trazer aqui para vocês dicas com base nessa vivência com empreendedores que estão iniciando. Então eu acredito que vai ser válido você entender um pouquinho dessa parte burocrática e como evitar esses problemas. A primeira dificuldade que eu vejo com os clientes logo no início é que eles não estão com um negócio estruturado de fato. Eles têm um sonho de abrir uma empresa, sabem o que eles querem, mas não têm noção do que eles precisam, o que isso vai custar, quanto tempo que demora, quais ferramentas, né? Toda a parte de estrutura e planejamento desse negócio. Então inicialmente, antes de você já colocar em prática todos esses planos, todos esses sonhos, eu sei que muitas das vezes você pode estar juntando dinheiro que talvez você não possa gastar nesse momento, né? De muitos anos de esforço, muitos anos de luta. Pode estar apostando em um sonho, né? Que a maioria das pessoas realmente tem o sonho de empreender. Só que não faça nada de imediatismo, né? Por imediatismo. Não. Para, pensa um pouquinho, coloca no papel. Procura conteúdos igual você está fazendo agora. Assistir pessoas dando dicas. De preferência, contrate pessoas, consultores, né? Quem realmente já viveu na pele, empreender. Para poder te ajudar nesse planejamento. Porque se você não se planejar, quando você estiver botando a mão na massa, pode acontecer imprevistos, podem acontecer situações que muitas das vezes ou vão te travar nesse processo ou vão invibializar que você continue com o projeto. Então a primeira dica que eu te passo aqui é estruturar o seu negócio. Foque também nos seus clientes. Quem são os seus clientes? Qual produto que você vai trabalhar? A questão de precificação é muito importante. Por isso que é importante você buscar esse tipo de conteúdo aqui para você entender. Parte de custos. Porque tudo isso influencia no seu giro, na sua lucratividade e no seu resultado final. O segundo ponto que eu vejo bastante, que é muito comum, é o empreendedor não se preocupar com a parte de custos. Você precisa entender qual é o custo do seu negócio, principalmente dos seus produtos. A maioria dos empreendedores hoje estão optando por trabalhar de forma online. Só que mesmo você trabalhando no digital, você tem custos. Seja para você manter essa empresa, seja para você manter o seu marketplace, você vai ter custos. Até mesmo na hora que o cliente paga, dependendo da forma que ele te pagar, você tem um determinado custo. Se você não colocar no planejamento, você não tem essa noção de indicadores, vai influenciar na sua lucratividade, vai influenciar em quanto você vai ter no final do mês na sua conta. Por isso, saiba quanto custa o seu negócio. Não deixe de lado. O terceiro ponto que eu vejo bastante é não juntar recursos. Se você não se preparar financeiramente, você pode ter certeza que você vai ter que recorrer a créditos, vai ter que pagar despesas altíssimas de juros por falta de planejamento. Por isso, reúna recursos. Eu sei que é muito difícil juntar dinheiro para poder investir, mas é melhor você esperar um pouco e fazer, de fato, esse plano um pouco depois com o dinheiro do que você fazer agora sem capital. Então, é melhor você aguardar mais um pouquinho para você estar um pouco mais estruturado. A quarta etapa, depois que você já estruturou, fez o levantamento de custos e juntou os seus recursos, é abrir a empresa de fato. De preferência, você precisa fazer orçamento com vários, mais de uma contabilidade, porque cada uma vai ter uma estrutura de custos, certo? Mas, para você abrir uma empresa hoje, e considerando aqui que você vai ter uma simples nacional, tá? Você vai ter gastos com a contabilidade para abrir, você vai ter gastos com taxas, a taxa de registro dessa empresa, você vai ter custos com a prefeitura, a prefeitura vai te cobrar um alvará de funcionamento, você vai ter custos com certificado digital, para a gente fazer as obrigações da empresa para você utilizar, para emitir uma nota fiscal. Você também vai ter custos com um sistema, você precisa de um sistema para organizar a sua empresa, porque você não pode fazer tudo na mão, no papel, no aplicativo. Você precisa ter um sistema que vai automatizar os seus processos, para você economizar ao máximo possível o seu bem mais precioso, que é o seu tempo. Então, quanto mais você otimizar os seus processos, melhor. Então, conte com ferramentas que vão te auxiliar para isso, certo? Então, inicialmente, para você abrir a sua empresa, desconsiderando aqui a parte de estrutura, por quê? Dependente de você trabalhar de forma física ou digital, você vai ter que investir numa estrutura, seja no seu estoque, seja no local que você vai ter a empresa, se você vai ter que fazer reforma ou não, aluguel, despesas com manutenção, reforma, tudo isso você vai ter inicialmente de despesa na sua empresa, certo? Mas para você abrir o CNPJ é algo rápido, cerca de uma semana até 15 dias o seu CNPJ está pronto. Só que você tem que investir o dinheiro antes dele entrar, antes de você vender, antes de você receber o cliente, você vai estar tendo despesas e essas despesas você vai quitar elas com o seu próprio capital, o seu dinheiro que você guardou, ele vai servir para isso, para você pagar a abertura da empresa, a estrutura. Então, precisa levar em consideração esses pontos. O quinto e último ponto que eu vejo bastante empreendedores negligenciando isso é suporte. Você tem que procurar suportes que vão, de fato, te amparar nesse momento. Então, principalmente na contabilidade, você precisa contar com uma contabilidade que está ali junto de você para te orientar, para tirar suas dúvidas, para que você não tome decisão errada, que é algo que a gente preza bastante aqui na Innova. Nós estamos sempre junto de você, tirando as suas dúvidas e te passando as melhores soluções que vão ter o menor impacto possível. A gente sempre analisa os cenários. Também é interessante você contar com sistemas que possuem um suporte bom, porque não adianta você contratar uma plataforma barata ou até mesmo gratuita, sendo que ela não vai te dar um suporte caso aconteça algum problema. Vamos supor que você contratou uma plataforma para tirar a nota fiscal, só que dá erro na nota fiscal e você não tem suporte para resolver esse erro. Você não consegue tirar a nota, então não adianta. O famoso barato que sai caro. Não adianta você pensar que vai pagar barato em alguma ferramenta, ou alguma consultoria, alguém para te ajudar, sendo que na hora que você precisa ela não está ali. Então preze bastante por qualidade. Dentro do que você consegue. Também não precisa se endividar, só porque é o melhor e aí vai te prejudicar financeiramente. Mas leve em consideração o custo-benefício em todos os investimentos que você fizer na sua empresa. Então esses são os cinco pontos que eu vejo que mais acontecem aqui. Conversando com os empreendedores que estão começando agora, eu acredito que são pontos que se você, de fato, parar para pensar, vai fazer uma grande diferença no final. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil, tenha te ajudado. Deixe o seu like, comenta aqui o que você achou. Compartilhe com seus amigos, se você lembrou de alguém que está abrindo uma empresa e precisa ouvir isso, compartilhe com ele. Vai ser uma honra saber que eu estou ajudando outros empreendedores. E eu espero você até o próximo vídeo. Até mais!